Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Guilherme do canal Eletrocutando, seja muito bem-vindo ao meu canal. Tô me metendo numa área aqui que não é minha, pra quem me acompanha sabe que eu trabalho com manutenção e eu trabalho numa empresa de plataformas elevatórias. E eu tomei a liberdade de compartilhar com vocês um caso muito interessante que eu achei que valeria a pena compartilhar aqui no canal, que é o motor de arranque, ele estava com problema, não estava dando partida. Eu vou fazer um breve resumo, porém, um especialista de mecânico, engenheiro mecânico, excelente e profissional, ele aceitou o meu convite e vai participar aqui do canal e ele vai conseguir dar uma aula pra nós com mais detalhe, porém, eu vou mostrar pra vocês como o técnico conseguiu resolver o problema do motor de arranque sem trocar pés. Então, em breve resumo, qual é a função de um motor de arranque? A função do motor de arranque consiste em acionar o motor de um veículo, esse veículo, ele pode ser, um exemplo, o carro, o caminhão, pode ser também uma plataforma elevatória, esse motor de arranque que eu vou mostrar mais pra frente vai ser o motor de arranque de uma plataforma elevatória, então, a função de um motor de arranque é dar partida em um motor. O motor de arranque, ele é um componente elétrico. Igual disse, o motor de arranque, ele é utilizado pra dar partida no motor. Só que um motor em si, seja de um veículo, caminhão, empilhadeira a combustão, plataforma elevatória, ele é muito robusto. Pra conseguir fazer esse motor partir, precisa ter um grande esforço. Então, um motor de arranque, pra ele funcionar, pra ele conseguir girar as suas engrenagens, ele demanda muita corrente. Então, o motor de arranque, no veículo, seja ele um carro, uma empilhadeira, uma plataforma, ele vai consumir muita corrente de uma bateria. É muito comum ver bateria com a vida útil dela já no limite, ou então já desgastada, ela não conseguir fornecer corrente suficiente pro motor de arranque funcionar. É quando nós batemos na chave e faz um tec, 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 tec. Quem carrega essa bateria é um alternador. Também dá muito problema, e se vocês quiserem, também eu consigo colocar aqui nesse canal algumas dicas de como consertar alternador, testar, enfim, assunto motor de arranque. Por que eu comecei a gravar esse vídeo? Lá, onde eu trabalho, temos uma grande quantidade de plataformas a diesel, que funcionam em motores a diesel, e nossos motores de arranque, ele dá muito problema. É muito utilizado. Lá dentro nós fazemos reparos, e dentro desses reparos, tem coisas que são simples. Tem alguns defeitos que precisa trocar peças, precisa ter uma avaliação mais criteriosa, só que nesse caso, esse vídeo que eu estou gravando pra vocês, é um vídeo que vocês conseguem fazer com a informação que eu estou dividindo com a minha audiência. Certo? Então, vamos lá. Já falei que o motor de arranque, a função dele é da partida no motor, e é um componente, dentro de um sistema de partida, ou então um sistema de um veículo, é um componente que mais consome corrente. Sabemos também que se a bateria não estiver ok, esse motor de arranque não vai conseguir ter corrente suficiente pra fazer partir o motor. Certo? Eu vou mostrar pra vocês um motor de arranque que deu problema lá na oficina, e foi resolvido de uma forma bem interessante. Aqui, pra quem não conhece, é uma bobina de campo e um mocal central. A bobina de campo, ela fica dentro, acomodada dentro do bocal central, e dentro desse bocal central, é encaixado o induzido e os outros componentes do motor de arranque. Essa aqui é a bobina de campo. O nome já dá uma noção do que acontece com ela, qual é a função dela. Alimenta a bobina de campo, gera um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético faz o sistema interno do motor de arranque, ele se movimentar, e aí que tem a partida. O que acontece? Voltando um pouco aqui, vocês percebem que a carcaça tumbancal, ela fica bem próxima aqui da bobina de campo. Por algum motivo, talvez esquentar demais, ou então essa malha que cobre aqui dentro, dessa bobina de campo, são cobres. Só que esses cobros, eles ficam isolados. Se esse cobre, se esse cobre tem contato com a carcaça, fecha um curto. E isso impede que o motor de arranque parte. Ou então, possa ser que aconteça, uma fuga de corrente, essa fuga de corrente, faça descarregar a bateria, e a bateria não tem corrente suficiente para fazer partir o motor. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês um vídeo aí para frente, que o motor de arranque estava danificado, só que era apenas problema no isolamento da bobina de campo, junto com o mancal central. Foi resolvido apenas passando um produto chamado isolador... Aqui, vai ficar mais fácil. Esse produto é chamado isolador térmico. Então, a bobina de campo, ela estava em curto com a carcaça, retirou a bobina de campo, foi identificado pelo técnico, ele solicitou, compramos esse líquido, não o conhecíamos, foi aplicado na bobina de campo, fez o teste e funcionou normal do nosso motor de arranque. Bom, agora para finalizar, aqui está o mancal central, dentro do mancal central estão as bobinas de campo. Se por algum motivo estiver com alguma fuga de corrente, a nossa bancadinha aqui está com uma lâmpada em série, conseguiremos identificar. Agora, aqui na bancada, temos uma chapa de metal. Nessa chapa de metal, eu cobri uma pequena parte com o líquido isolante, para ver se realmente esse líquido funciona. Eu vou fazer o teste com as duas pontas de prova, na parte que não está coberta, precisará ligar a lâmpada em série, depois, posteriormente, eu irei fazer o teste em uma área que eu apliquei o líquido isolante. Na teoria, era para não permitir a condução de energia. Então, esse aqui é o produto isolante, você encontra facilmente no mercado livre, custo-benefício é excelente, pelo desempenho que ele executa, pela função dele, é um produto relativamente barato. Existem embalagens que vêm com 500 ml, 1 litro, 2 litros, vai muito, de acordo com a sua demanda. Então, aqui, eu irei testar agora, numa parte que não está isolada, essa lâmpada vai precisar ligar. Então, vou fazer o teste agora. Vocês vão verificar que essa lâmpada, na parte que não está acionada, aqui a lâmpada em série está na tomada, essa lâmpada, ela precisa ligar. Então, ligou, certo? Então, vocês viram que está conduzindo, e aqui vocês verificaram que, realmente, esse produto, ele isola a parte que conduz. Obrigada. Obrigada.